Quanto tempo estou a te procurar Um verão ou dois, vai saber Talvez nunca mais, eu vou te ver E assim vou seguindo em busca de te encontrar Meu pensamento, cada vento no ar E as lembranças boas vão ficar Não aguento mais essa solidão Me sinto tão triste sozinho e sou sem chão Pelos bares vou me acabar Os meus amigos a me oferecer Um teco ali, um chope aqui Eu aí no balcão a me lamentar Quanto tempo ainda vou sofrer Ouvir do rock'n'roll eu vou lembrar Dos tempos bons, ah, não quero esquecer As noites no hotel da praça Do José Gaspar As noites no hotel da praça Do José Gaspar Do José Gaspar Se inscreva no canal Nessa sala hoje eu peço a erro Não tenho paz, nem tenho sossego Hoje me ouvir e só picar sofrer Sofrer, sofrer Conserve seu medo Mantenha ele aceso Se você não teme Se você não ama Vai acabar cedo Esteja atento Ao rumo da história Mantenha o segredo Mas mantenha viva Sua paranoia Consegue seu medo Mas sempre ficando Sem medo de nada Porque nessa vida De qualquer maneira Não se leva a nada Ande pra frente Olhando pro lado Olhando pro lado Se entregue a quem ama Na rua ou na cama Mas tenha cuidado Conserve seu medo Mas sempre ficando Sem medo Sem medo de nada Porque dessa vida De qualquer maneira Não se leva a nada Chega mais um companheiro Não se leva a nada Mas sempre ficando Mas sempre ficando Sem medo de nada Porque dessa vida Porque dessa vida De qualquer maneira Não se leva a nada Preserve seu medo Mantenha ele aceso Se você não teme Se você não ama Vai acabar cedo Esteja atento Esteja atento Ao rumo da história Mantenha o segredo Mas mantenha viva Sua paranoia Consegue seu medo Mas sempre ficando Sem medo de nada Porque dessa vida De qualquer maneira Não se leva a nada 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 Nada